Pessoal, agora nós vamos ler Apocalipse 12, falando ainda de Lúcifer, 12, versículo 7 a 9. Do amigo do Lula? É, 12, 7 a 9, quem lê pra nós, por favor, que nós vamos falar das quedas de Lúcifer. Eu leio, peraí. Pode ler ela então. 12, 7, né? Apocalipse 12, 7 a 9. E outro batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja bem, gente, é feito então ali como o pastor Calixto falou. Então a gente, eu fiz aqui um resumo da história de Lúcifer no céu. Pegando os textos bíblicos, pegando interpretações e fazendo um resumo de Lúcifer no céu. Então nós temos esse resumo. Ele tenta então assumir para ele uma semelhança ao Altíssimo. Ele consegue desvirtuar uma terça parte dos anjos, que a gente não sabe como que seria esse tanto, esse número de anjos. E aí agora, prestem atenção, existe uma queda. Ele na verdade tem duas quedas. A primeira está aqui, do verso 7 a 9. Agora aqui, gente, prestem atenção aqui. Dos versos 7 a 9, há um período existente. Este período foi antes de Adão. A primeira queda dele é antes de Adão. Apocalipse 12 a 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ele já está, exatamente. Que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora, prestem atenção. Olha o detalhe. A gente precisa ler a Bíblia nos detalhes. Ele foi atirado? Na terra. Então já existia a terra. A terra já existia. O dinossauro, ele arrebentou o dinossauro. O quê? Então, aí vai... Aqui às vezes parece escolher o professor Raimundo. É igualzinho. Quem é ele, Leuze? Então, veja. Se ele foi atirado para a terra, a terra já existia aqui. E é um detalhe que o João está nos oferecendo. Já era redonda. Porque quando ele apareceu lá, ele falou, eu vim de rodear a terra. Rodear a terra, exato. E tem outro detalhe. Exato. Aqui, aqui a gente entra, a gente entra, a gente entra, a gente entra no que se chama teoria do intervalo. Ou do hiato, ou da lacuna, ou do gueto, em inglês. Gueto. Gueto é puro, né? Gueto. Gueto é o quê? Gueto. Gueto, puro. 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 Então tá, é a teoria. Onde que está essa teoria? Gênesis 1, 2. Exato. Nesse intervalo, o que aconteceu? Há correntes majoritárias, né? Vão dizer, vai dizer, que é onde aconteceu a rebelião aqui. E, aqui já tem o homem. O que o Moisés faz, é só detalhar. Aí você vai ler lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Berixi, para e no rio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Mas dá a impressão que a terra não era habitada por seres. Era só um planeta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí, então, o que acontece? Sapanás é expulso do céu, vem para a terra, que já era criada. O que o texto vai dizendo que foi atirado para a terra. Aí é uma teoria. Aí você vai por vários caminhos, né? Você escolhe qual. Então, essa conta que eles fazem, que joga-se a terra, que é milhões de anos. Eu acredito. Eu não acredito que a terra é jovem. Dez mil anos. Isso eu não acredito. E acho ridículo. Qualquer pessoa fazer essa afirmação. Ela não pode ter. Porque até mesmo, nós não sabemos. Por exemplo, o tempo já, né? Foi criado. O tempo foi criado. Quando você diz no princípio, o princípio já é tempo. Só pode ter princípio quando tem tempo. Não é isso aí? No princípio, já tem tempo, então. Criou Deus do céu e da terra. Ponto. Agora vai ser a pergunta, né? Quanto tempo que levou Adão para pecar? Quanto tempo? Quanto tempo? Então, a gente... Bilhões? Talvez. Bilhões talvez não. Mas, milhões, eu acho que a gente está na casa dos milhões. Até porque aquele mapa ali até mostra, né? Isso. E a Pangeia e tal. Veja. Vamos aqui. Então, aí diz a teoria o seguinte. Isso é importante vocês saberem com uma informação, tá? E uma interpretação também. Que quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No versículo 2, vai dizer o quê? A terra sem fome vazia. Mas Deus não vai criar uma coisa. Pensa uma coisa sem fome. Não tem nem como você imaginar isso aí. Vazia tudo bem. Mas sem fome. Então, veja. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, já existia água. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu vejo o Espírito de Deus em todo o globo. Minha visão. Quando você começa a perceber ali, Deus fazendo separação, parece, veja, é só um parecer, parece que Deus está arrumando aquilo que foi bagunçado. Ele está organizando. Ele está organizando. Ele separa a terra da água e tal. Parece que tudo era bem feito. Alguma coisa desorganizou. E ele não somente vai organizar, como ele vai colocar seres. Aí, ele começa a criar seres. Seres que vão povoar o ar, seres que vão povoar a terra, seres que vão povoar as águas. E vai colocar um ser semelhante a ele, que vai dominar tudo. Quem povoar o sol? Quem povoar o sol? A teoria vai dizer que nessa queda, quando ele foi atirado para a terra, ele põe o cosmos. Quando o diabo chega e reventa com tudo. Então, Deus faz o quê? Uma intervenção. Deus vai, a trindade, vai, então, organizar o que foi bagunçado, vai criar uma harmonia no ecossistema e vai fazer uma cresce com quem não tinha feito antes. Que é povoar essa terra com seres e um ser que vai dominar todas as coisas. Que é um ser à imagem semelhante de Deus. E que quando Lúcifer olha que Deus criou um ser exatamente como ele queria ser, aí ele odeia. Percebe? Mas, isso aí é a aula de Gênesis, eu escuto aqui. Mas é interessante. Na aula anterior, ele falou que aqui na terra é o jardim dele. Exato. E aí, ele está lá, ele se apetece com o terapia, Deus criou isso aqui, eu vou arrebentar com tudo. Exatamente, exatamente. Então, naquela teoria que ele já andava aqui, no brilho das pedras, a teoria, então, e é como que havia uma conexão entre céu e terra. E que quando ele foi agora, você não sei o que vai ser expulso, não vai vir mais para cá. Quando ele é atirado para a terra, ele, com ódio, arrebenta tudo. Deus, depois, vem organizar, e pelo menos o texto, se você eleger esse capítulo 1, principalmente 1, você vê que Deus não é organizando mesmo e acrescentando coisas que não tinha antes. Essa, pelo menos, é a ideia que a gente tem. Ok? Posso pôr uma pregação, o pastor Nilton aqui faz domingo. Olha aí, olha aí. Onde o diabo chega, se arrebenta tudo. Exatamente, é verdade. Continuando. Nos pés, agora, agora é o quê de Luiz? Pastor Luiz, pai do Timóteo, submisso da Brenna. Preste atenção. O verso 9 a 10, o verso 7 a 9, é um tempo antes de Adão. O verso 10 a 12, é um tempo depois de Adão, para além do nosso tempo. Vamos ler isso? Por gentileza, aí, Luiz, vai ficar mais claro isso que você está falando. Vamos ler dos 10 a 12? O dinossauro, né? O dinossauro. Os dinossauro já estavam lá, na criação de Deus. O Berramonte, que diz Jó. Agora, tem outro detalhe. Deixa eu botar uma... Deixa eu só colocar uma coisa doida na cabeça de vocês. Eu vou jogar... Eu vou jogar uma gasolina. Vou riscar um palito e vou cair fora. E vou cair fora. Eu acredito que Adão e Eva, eles eram pessoas gigantes. Eu acredito. Por causa de um monte de coisas. Exatamente, a questão teológica e até mesmo a questão científica. Porque os cientistas, eles dizem, eles afirmam, que houve um período na Terra que o oxigênio era O4. E que permitia que os seres pudessem viver muito tempo. E como é que eles descobriram isso? Pelos fósseis, pelas pegadas, pelos dinossauros. Então, os dinossauros habitavam junto com os homens, não vejo nenhum problema. Porque os homens não eram do tamanho que a gente tem agora. Mas, eu não vou entrar nesse detalhe. Porque isso aí é antropologia. Porque isso aí é antropologia. Precolação. Precolação. Isso aí não... Fala, Caio! É, Caio! Ok. Do Látus! 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 os olhos são hoje apenas Espírito. Ok? Vamos ler os versos 10 a 12. Por gentileza, quem vai ler para nós? Você vai perder a minha parte. Chega atrasado, já vai embora. Não, pode ir. Vai, José. Então ouvi grande voz dos céus proclamando-os. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa desde dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do bordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face à morte, não negaram a própria vida. Doze. Doze também. Por isso, festejai ó céus e vós os que neles habitais ainda a terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse outro expulso, então, o que que o texto vai nos dizer? O texto vai nos dizer pelo menos isso aqui, Note que o tempo do verbo cusa-cusa está no tempo presente e não no passado. Vamos ler de novo, você lê? Olha lá. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Parênteses. Os seres celestiais nos consideram irmãos. Então, nós temos uma ligação muito interessante. agora, o mesmo que os acusa, os acusa, não acusava, nem acusará. O tempo do verbo é presente, então, o mesmo que os acusa, Dede, nós dando a ideia de que incansavelmente acusa, significando que ele tem uma atividade presente e constante. O que ele é hoje? Ele é o acusador do Raul. Ele vai chegar e vai dizer que esse sujeito não merece ser salvo. Porque ele é um pecador e apresenta a ficha de pecado dele. Mas, o Cristo quer o advogado. E venceram pelo sangue do Cordeiro. Fala, Dede. Tem duas livras que estão no verbo do passado. É o quê? Duas livras com o verbo do passado, acusar. Mas, no grego é acusa. É o eu que é os acus. É o os acus. É a pessoa mais boa. Mais boa. É, cuidar das traduções. A gente precisa usar uma tradução que é aquela mais próxima do original. É a melhor de todas é a corrigida fiel. Ela é baseada no texto e os receptos. Receptos. Textos, receptos. é o bom mesmo. E você sabe quantos fragmentos dos textos recebem os acusados? É o que? Vamos lá. Outra coisa, Dede, o que você está falando, o Rick Joyner fala, você tem uma pregação sobre o que eu aprendi com ele, ele fala que na igreja existem dois ministérios, você pode escolher o clube de Jesus ou o clube de Satanás. Isso ele pode. O clube de Satanás é quando você se torna um acusador dos teus irmãos, dos santos. Ele baseia justamente nesse texto que você leu hoje em Apocalipse. Ou então, você entra no clube de Jesus, ele é o que? O intercessor dos santos. Então, geralmente, no contexto da igreja, a gente tem esses dois grupos. Vive com o Senhor. Um cheio de legalismo, criticismo, acusando os outros, dando trabalho para os pastores, querendo que o pastor ao mesmo tempo expulse o irmãozinho e tal, não sabe, não entendeu a graça, não tem misericórdia, é crítico, é frustrado consigo mesmo e joga a frustração dele em cima dos outros, gerando legalismo e criticismo, fofoca e toda essa confusão. Os acusadores dos santos, do clube de Satanás. E os outros são os intercessoros, aqueles irmãos que são movidos por compaixão, misericórdia, graça. E quando vê o irmão tropeçando, não acusa, mas vai lá. Tenta ajudar. Tenta ajudar, exerce graça, melhoria, glória. Não, infelizmente, tem mais de um lado do que do outro. Aí vai, cabe o pastor fazer o trabalho de ensino e levar a igreja à santidade. Vamos ler. Apocalipse 12, 10, 12, 10 e 12, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Isso é muito forte, ou acusador de nossos irmãos. Então, quer dizer, que o próprio céu se incomoda com a presença dele lá, porque ele vai acusar gente que o céu ama. No grego, Adelfoio. Adelfoio, irmão. Que os acusa, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que em pouco tempo lhe resta. Ora, essa, essa fala aqui, do, o importante aqui, gente, ó, do grego, eblete, do grego, eblete, expulso, eblete, significa, o tom é forte, eblete, significa, é, é, deriva-se de baló, do grego, baló que é jogar. Baló, baló que é jogar, ou atirar, ou, conforme o contexto, deixar cair. eblete, que vem de baló, que é jogar, ou deixar cair, eblete, é pegar alguma coisa, e jogar com força para fora. Seria o contrário do arrebatar? É o contrário. Então, o eblete, que vem de baló, baló, deixa eu escrever, para ficar mais fácil, para vocês, para compreensão. Baló, é jogar, né, ou, deixar cair, eblete, que delícia, de baló, eblete, significa, pegar uma coisa, e jogar com força para fora. Esse aqui, esse aqui é baló, esse é baló, baló, eu estou pegando, isso aqui, e, baló, eblete, percebe? essa atitude do eblete, aqui, significa, que ele foi expulso, de uma vez por todas. Como ele não vai mais acusar, então, aí, ele vai cheio de cólera, sabendo que pouco tempo é esse. se ele sabe que pouco tempo que resta, esse eblete vai acontecer no futuro, não agora. Porque agora ele ainda, a custa de dia e de noite caiu, a custa de dia e de noite é minha. Mas, naqueles dias, aqui, ele vai ser eblete, ok? Perceberam a força da palavra, não? Olha ali, alguém lê para nós, por favor? Marcos, pode ler, Marcos. Satanás tentou em vão destruir a mulher, que escapou por misericórdia divina. Tentou matar o filho dela, também não conseguiu. Agora, a sua última tentativa, os descendentes, ou seja, a igreja, serão perseguidas, martirizadas, a fim de completar o número dos mártires. Preste atenção, na sequência do eblete, quando ele foi expulso para a terra, no capítulo 12 ainda, ele vai perseguir a mulher, não vai conseguir, que é Israel, a nação, mas não é questão espiritual não, viu gente? É questão física. Nos 13, 14 e 15, ele não consegue, a terra socorreu a mulher e tal. Agora, olha o verso 17 e 18, eu quero atenção nos versos 17 e 18. Raul, pode ler para nós? Desse? No Apocalipse 12. Versículo? 17 e 18. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Preste atenção, gente, está acontecendo uma coisa fantástica aqui. Alguns não têm. E esse versículo 18, você vai ler no Apocalipse 13 e 1. Olha lá o 13 e 1. Está aí, não está? Exatamente. Então veja, esse 17 e 18 diz muita coisa. Satanás só vem perdendo, 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 vai chegar um dia que ele vai ser expulso. Então, ele vai tentar contra Israel e não consegue. Mas ele vai tentar, ali, gente, contra os descendentes da mulher. Agora, preste atenção. Em Apocalipse capítulo 12, a semente da mulher não é outro senão Jesus Cristo. Ponto. agora, aqui no grego, esse versículo 17 está no grego. Ok? Esse versículo 17 é tão interessante que eu só quero essa palavra aqui. Essa palavra aqui está aqui. Onomus tom e tolem. Onomus tom e tolem. Onomus tom e tolem. Nomus, a gente sabe o que é. O que é nomus do grego? Lei. Lei. Regra. Lei. Não, aí que é diferente, regra não é. Regra é em tolem. A lei, nomus, nomus, significa um conjunto completo. Isso é nomus no grego. No grego, nomus é um conjunto completo. Em tolem é um mandamento. Aí sim, Giovanni, uma regra. Então, tem diferença entre nomus e em tolem. Nomus é um conjunto total. em tolem é um preceito. Por isso que eu falo os preceitos do senhor, não é tudo. A lei é tudo. Em tolem é um dos pontos dela. As nuances. As nuances. E aí ele vai dizer aqui, no grego, ele vai dizer que os descendentes da mulher é o em tolem. ou seja, quem são esses que guardam os mandamentos de Deus? Ele não está dizendo a lei. Que é a lei impossível. Mas quem são? São os em tolem ou, ou, o que que diz lá Jesus? Em Apocalipse, capítulo 12, o remanescente da sua semente refere-se àqueles que seguem a Cristo. Eles são obedientes aos mandamentos de Deus. Aquele que me ama, ele se torna o que? Ele obedece o que? Em tolem. Qual é o maior em tolem? Ele não cobra a lei. Ele não diz quem me segue guarda a minha lei. Ele não fala isso. O problema, pastor Giovanni, é que as pessoas confundem lei com mandamento. Não tem nada a ver com isso agora. a lei é uma coisa, mandamento é outra. A lei é um total. Mandamento são nuances. Então, Jesus disse que quem me segue guarda não a lei. Guarda os mandamentos em tolem. Diferentes. Até no hebraico são palavras diferentes. Até no hebraico são palavras diferentes. Torá é lei. Torá é lei. É um conjunto total. Mandamento é outro. É outro conjunto. Ok? Aí já é uma questão cultural, gente. É uma coisa lenta que vocês estão vendo hoje aqui. Aí o que acontece? Olha que interessante. É... A visão de que há dois... Isso aqui eu quero falar. Eu quero falar disso aqui. Eles são obedientes aos mandamentos de Deus e têm em sua posse o testemunho de Jesus Cristo. Eles pertencem a Jesus Cristo e pertencem fiéis a Ele em tempos de crise e apostasia. Lembra que aqui é tempo de crise e tempo de apostasia e tempo de sacrifício e tempo de tribulação. Quem é que o diabo vai querer destruir? A igreja. Quem é a igreja? Aqueles que cumprem em tolemens. Quais são? Pelo menos dois que o Caliço disse. Maravilha, eu tenho o seu próximo. Então, não pode ser e aqui e aqui vai uma questão de interpretação. Ah, porque vai perseguir o judeu. Vamos ver isso aqui. A visão de que há dois remanescentes em Apocalipse 12, 17 os proponentes dessa posição postulam que surgirá o resto final dentro do remanescente do fim. Essa afirmação é bíblica? Existem dois restos da mulher ou apenas um? Essas são boas perguntas. Vejamos brevemente Apocalipse 12, 17 o que significa a expressão remanescentes da sua semente? Olha lá quem são os remanescentes. A Bíblia descreve o remanescente dos tempos variadamente como os 144 mil, a grande multidão, as referências ali, os santos, a referência ali, os chamados, escolhidos e fiéis seguidores do Cordeiro, a referência ali, e aqueles que são vigilantes, está a referência aqui. Quem são os remanescentes? Os descendentes da mulher. Porque a mulher, aí vai o que o Giovanni disse na aula passada, a mulher rejeitou o seu filho. a mulher rejeitou o seu filho. Quem foi que aceitou o filho da mulher? Os descendentes dela. Então, há uma rejeição. João vai dizer isso. Veio para o que eram seus e os seus não receberam. mas a todos quanto o receberem. Dê-los o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. A quem que o dragão vai perseguir ali de acordo com Apocalipse capítulo 12? Exatamente essa coisa. Que são os descendentes da mulher. Então, a mulher rejeitou. você lembra lá do famoso Isaías 49,15? Alguém pode ler Isaías 49,15? Olha lá que coisa, como que a palavra ela se completa de uma maneira tão perfeita. Isaías 49,15. É o marco. Professora, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria e não se compadece dele do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esqueça dele. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Pode uma mãe esquecer do filho? Pode! Isaías 49,15. Pode! Pode, vai! Isaías esqueceu. Essa é a profecia de Isaías. E a mãe esqueceu o filho. Mas a mãe pariu. É, tem uma outra teoria de um teólogo americano que diz que essa mulher de Apocalipse 12 é a igreja visível. As instituições, as organizações eclesiásticas e tal. E o filho varão não é Cristo, nem a igreja, vamos dizer assim. É a igreja invisível. Só Deus sabe quem é. É complicado isso aí. Dentro de uma visão pré-tribulacionista. Vai ser arrebatado para Deus quando? O arrebatamento aí tem. Pois é. Mas é... Eu respeito todas as posições. Mas essa aí o camarada fez uma ginástica teológica. Eu vou te contar. Ele estipou ali, estipou aqui. Está vendo? O professor não gostou. Não, não gostei. Eu não concordo. Você está bom. assim, é uma ginástica. Inclusive, ele fala que o arrebatamento vai ser parcial. Primeiro vai ser recolhido os peixes. Esse negócio do arrebatamento é tão interessante. Depois, um outro grupo vai ser arrebatado. Eu respeito todas as posições escatológicas. Eu respeito. Eu respeito. Agora, quando um pensamento foge a uma interpretação que não vou dizer que seja 100% correta, mas que está mais perto de uma boa interpretação, quando foge disso, os caras ficam cada vez mais inventando coisas. Você sabe qual é a nova teoria do arrebatamento? A dedução é bem feita. Não, vai chegar. Vai chegar. Mas a nova teoria é que vai ser apostou em três fases. Primeiro vai ser arrebatado os mais crentes. Esse lugar teólogos sou eu. É você, né? Então, gente, vamos aproveitar o Raot. É arrebatamento parcial. Não, mas esse não é parcial. Ele usa aquele termo dos feixes, né? Mas o parcial é dois, historicamente, dois. Esse aqui é três. É três. Você vai ter os crentes mais maduros sendo arrebatados. Você vai ter os crentes que estão assim, o processo de maturidade vai ser o segundo e os mais fraquinhos é o Nilton. É o Nilton, no caso. Então, quer dizer, a história do darwinismo. O darwinismo, oficialmente, foi lançado em julho de 1859. 1859. Julho, com o livro, né? A origem das espécies. E 150 anos depois não conseguiram achar o elo perdido que o darwin diz que tinha. Você sabe o que aconteceu em 2009? Do aniversário de 160 anos, fundou-se um novo darwinismo que o outro já não convenceu ninguém. Pensa bem. Agora tem um novo darwinismo. Começou em 2009. Então, você não pode mais falar darwinismo. Agora é novo darwinismo porque o outro não convenceu ninguém. É o Nel. É o Nel agora. Então, quando não se estabelece uma coisa assim, bem assim, você começa a ter outros atalhos. outros atalhos. Isso aqui não está respondendo. Mas se o reino do departamento é assim, por que vai ter isso? Como é que vai ter aquilo? Não, então não é bem assim. Então, vamos ampliar. Aí vai para o parcial. Agora, o trem, o parcial é tripartite. Fala. para nós aqui. Tendo um conhecimento desse que nós estamos tendo, profundo, caramba, chegar lá no dia e a gente negar o Cristo, aí tem que ser bem capetoso mesmo. hoje você pode ver que o caminhado até a igreja, muitas igrejas não tem mais escola bíblica. Não, 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 não tem. Então, você pode ter aí capetosos de gravatinha e tal, bonitinha. Por quê? Porque está levando a igreja a não conhecer a verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade. Então, esse andamento nos dias de hoje, a falta de ensino na igreja, já é um processo para chegar lá e abandonar. Exatamente. Aqui botar o cano para a bicha para fora. Exatamente. Exatamente. O cara, ele não somente nega, como ele diz onde estão os outros escondidos. É nesse livro. Vamos adiante aqui que o cara entra no 13 ainda. Isso, você vai no primeiro a palavra. O remanescente. Alguém lê para nós, por favor? O remanescente. que surgiu em tempo profético, com uma missão profética. Eles têm uma mensagem profética, um evangelho eterno para proclamar ao mundo, para proclamar ao mundo. E ele se torna o alvo principal da última guerra do dragão, do fim dos tempos, conforme descrito em Apocalipse 3. O que a gente vai ver em Apocalipse 3, então, Apocalipse 12 é parte de uma batalha mais significativa que continua até o fim. A luta aumenta em frequência e intensidade até a vida de Jesus. É o grande conflito entre Satanás e os seguidores de Cristo ao longo da história humana. Culmina no ataque trepece do dragão a Jesus Cristo, a semente da mulher, a própria mulher e finalmente o remanescente da sua semente do fim dos tempos. Vai chegar Apocalipse 12, 17 aponta inequivocamente para o remanescente da semente da mulher como um grupo do fim dos tempos que ama a Deus e é fiel a ele. Isso fica claro na guarda de seus mandamentos e do testemunho de Jesus. Eles têm uma identidade, uma mensagem e uma missão para que os que vivem na terra e a toda tribo, nação, língua e povo. Gente, preste atenção, eu acho muito significativo, só quero entrar aqui no capítulo 13 que é um capítulo miolo do Apocalipse, tá? É... Vamos ler aqui com uma atenção devida na besta do mar. Veja bem, vamos ler, Giovanni Pastor, vamos ler, eu vou pedir que você faça a leitura 17, 18 e 13, 1 sem aquela divisão do capítulo 13. Leia de forma linear. Começa no 17. vamos fazer essa leitura assim. 12, 17, né? Começa com 12, 17 e vai no versículo 1 do 13. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. preste atenção. Daí ele é eblete ele é eblete pouco o tempo lhe resta ele está cheio de ódio cheio de cólera ele vem à terra persegue a mulher a mulher escapa Deus protege e tal ele se ira bom, eu não tenho a mulher mas eu tenho os descendentes dela que é a igreja a igreja estará presente a igreja estará presente não pode ter sido arrebatada estará presente e aí ele fica olhando para o mar o dragão está olhando para o mar agora o que é mar na profecia? Povos pessoas e quem diz isso é o próprio Apocalipse em capítulo 17 povos pessoas humanidade em geral ele olha para a humanidade e ele está ele está ele está pensando quantas cabeças ele tem? sete as sete cabeças as sete cabeças estão olhando para o mar pensando tenho pouco tempo o que eu vou fazer para destruir os descendentes da mulher a mulher eu não consigo o filho não consigo mas tem os descendentes dela o que eu vou fazer? já sei já sei essa besta se levanta do meio do mar da humanidade aonde a gente entra no treze vamos ler por favor agora já foi lido o verso primeiro nós vamos ler do 1 a 8 por favor rapidamente cada um lê um versículo de 1 a 8 de 2 a 8 1 já foi lido a besta que vi era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão e deu-lhe o dragão o seu poder o seu trono e grande autoridade 3 uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal mas o ferimento mortal mas o ferimento mortal foi curado todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade a besta também adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem pode pelejar contra ela a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfem ele foi transmitido a autoridade para realizar suas obras por 48 meses e abriu a sua boca em blasfem contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu 7 foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda tribo língua e nação e último oito todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo veja bem olha aqui no grego a palavra para a besta é terion fera terrível monstro palavra usada para indicar animais perigosos a besta tem sete cabeças referindo-se a inteligência absoluta as diademas na cabeça símbolos de autoridade real eu acho que a tradução melhor para a besta é monstro monstro é mais perto do que a gente porque na tradução do século do século 17 o João Veira de Almeida ele traduziu a Bíblia para o português até Ezequiel 36 ele morre aí ele tem um outro padre amigo dele que dá sequência o nome dele era Jacob ele dá sequência a tradução de João Veira de Almeida só que ele não põe o nome dele ele dedica para o João Veira de Almeida a honra continua para João Veira de Almeida muito especial o João Veira de Almeida com 16 anos ele falava 10 línguas o camarada com 16 anos ele falava 10 línguas em português ele era português português inglês francês alemão latim grego o cara era monstro com 16 anos então ele traduziu e um outro ele morreu mas a palavra besta é uma palavra cultural é que no Brasil se usava a palavra besta inclusive a gente tem isso até hoje você é uma besta quadrada não é essa rapaz virou uma besta isso é a herança cultural ele ia faltar hoje a mils flamenguistas é corintianos então a palavra aquilo que ele traduziu para terior no popular para que todo mundo entendesse besta mas a palavra mais correta na minha opinião era monstro então o João veio um monstro continuando ali olha que interessante ele viu mais ou menos isso que na verdade isso é uma besta isso é um monstro não é um monstro é um bicho você imagina é um senhor de mais de 100 anos de idade ele está vendo um troço desse erro ele só não morreu porque estava em espírito se ele tivesse ele morreu do coração né ok agora olha que interessante esta figura estamos terminando meu gente esta figura tem a sua origem em Daniel em Daniel 7 a 8 12 a 15 19 a 28 Daniel também está tendo o mesmo tipo de visão vamos lá em Daniel por favor olha que coisa interessante o Daniel em Daniel 7 versículo 1 a 8 ele fala assim eu vou ler para os irmãos olha lá Daniel 7 no primeiro ano no primeiro ano de Belsazar rei da Babilônia teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estivera quando estava no seu leito escreveu logo o sonho e relatos a suma de todas as coisas falou Daniel e disse eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que quatro ventos do céu agitavam um grande mar o que é mar o que é água multidão povos humanidade quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar o primeiro era como leão e tinha asas de água enquanto eu olhava foram-lhe arrancadas as asas foi levantado da terra e posto em dois pés como um homem e lhe foi dado a mente de um homem continuei olhando e eis o segundo animal semelhante a um urso o que se levantava sobre um dos seus lados na boca entre os dentes trazia três costelas e lhe diziam levanta-te devora muita carne depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave tinha também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio depois disso eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível espruntoso e sobremodo forte o qual tinha grandes dentes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava era diferente dos outros animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres agora o que que Daniel está vendo ele está vendo que do mar se levantam quatro animais um sucessivamente para os outros o primeiro animal que ele vê é o leão profeticamente o leão ele representa o império da Babilônia o reino da Babilônia o segundo animal é o urso que veio a ser depois os persas primeiro foi os bedos persas mas depois o ciro acabou ganhando convenceu e ficou o reino ele fica o reino persa o terceiro animal que ele vê é um leopardo que que foi o império de Alexandre ele tinha quatro asas significando a velocidade das suas conquistas e também significando que o reino depois foi dividido entre os seus quatro generais e o quarto animal que ele está vendo é um animal espantoso que é o império romano ok então são esses animais ali eu li pra vocês ok aqui isso depois vem tudo pra vocês tá bom gente esse ele veio mais ou menos isso no sonho dele né é um leão com duas asas a babilônia um urso com três costelas na boca o leopardo com quatro asas quatro cabeças isso aqui e o animal terrível espantoso isso aqui ele não encontra no catálogo dos animais que animal é aqui mas cada animal representava o que um 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 império cada animal um império então ele está vendo o babilônico ele está vendo o persa ele está vendo o grego e o último ele está vendo o romano ok ótimo guarda isso aí agora quando você vai para apocalipse 13 vamos voltar apocalipse 13 olha lá apocalipse 13 tem uma coisa interessante versículo 2 por gentileza alguém leia Luiz leia o 2 para nós 2 e a vista que via semelhante a leopardo e a seus pés como de urso e a sua boca como a boca do leão e o dragão lhe deu de seu poder o seu trono e grande poder veja bem Daniel vê um animal sucessivamente o outro João vê tudo junto e outra qual é a conexão da besta vista com Daniel e João o Daniel cerca de 600 anos olha para frente e o João olha para trás você vai ver que a besta do apocalipse 13 é o inverso do Daniel Daniel é leão urso leopardo e o animal espantoso o João é o animal espantoso leão urso e leão é perdão o animal espantoso depois vem o leopardo o urso e o leão porque historicamente um olha para frente outro olha para trás mas apocalipse apocalipse capítulo 13 verso 3 por gentileza alguém leia para nós estamos acabando com aqui e veio uma de suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta o que que na verdade o dragão está fazendo na beira do mar levantando um império que vai ser o império do anticristo e por que que lá em Daniel os animais são sucessivos e do João eles estão todos juntos como um 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 como é que fala um mutante porque o dragão quando levantar o anticristo ele vai ter todas as qualidades dos antigos impérios fundidos dele ou seja vai ter a vigilância filina do leopardo o poder lento esmagador do leão e o do urso e o rugido do leão ele vai ter todo o domínio absoluto da Babilônia todo o poder maciço da Pérsia todo o brilho da Grécia toda a força e brutalidade de Roma por que que a cabeça que morreu ressuscitou o império romano o império romano acabou mas ele vai ressuscitar quando o dragão fizer com que o anticristo apareça então veja irmãos o anticristo ele vai ser o imperador que vai ter reunido nele todas as qualidades dos impérios que aconteceu no passado veja é lá em Tessalonicenses vamos ler lá por favor lá em Tessalonicenses primeira Tessalonicenses por favor irmãos eu quero concluir nosso 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 hoje para vocês voltarem conforme esse próximo é segunda Tessalonicenses capítulo 2 olha que coisa grandiosa segunda Tessalonicenses capítulo 2 irmãos no que diz respeito a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele nos há nós nos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis quer por epístola por espírito quer por palavra quer por epístola como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do Senhor aquele problema que o Raul levantou na última aula Raul ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá o que que não acontecerá a parousia a volta de Jesus sem que primeiro venha a apostasia o que que é apostasia é o abandono racional da fé eu não quero Deus eu quero outro Deus e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o anticristo e o que Paulo está dizendo aqui por favor gente profecia eu falei isso no primeiro dia a gente tem que estudar não com paixão com apaixonado a gente tem que estudar com racionalidade senão a gente se perde aqui o texto está claro que Jesus não vai voltar sem que duas coisas aconteçam a apostasia e o surgimento do anticristo em outras palavras a vida iminente de Cristo não é verdade não é verdade Jesus pode voltar a qualquer hora não não vai voltar a qualquer hora eu posso encontrar com ele mas ele mesmo em glória a parousia não vai acontecer semana que vem porque o texto aqui está dizendo que a parousia ou a volta de Cristo não acontecerá sem que venha apostasia e apareça o homem da iniquidade agora olha lá aí ele dá um detalhe a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca o que Jesus vem saindo da boca dele Apocalipse capítulo 19 uma espada pronto a gente vai chegar lá olha lá tá eu até antecipo adiantei mas não era lá o que eu queria ler tá bom o qual o verso 4 o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus Apocalipse capítulo de número 13 versículo 4 vamos lá lê lá eu sei que vocês estão cansados gente mas é importante isso o Luiz aproveita e leia o versículo 6 e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo Jesus que a vida no céu veja lá Tessalonicenses 2 4 o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto 13 13 13 6 e abriu a sua boca em blasfêmia tá combinando ou não tá sim ou não está mas a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus aqui está uma interpretação importante pastor Giovanni que já estudou isso aí e que é chave para a gente entender bem existe a linha dos pré-milenistas que dizem que o anticristo vai reinar em Jerusalém quando o templo vai ser reconstruído é isso aí baseado nisso aqui mas esse versículo interpretado desse jeito não encontra resposta na escritura porque se restaurar o templo tem que restaurar Moisés é baseado em Ezequiel 36 e 37 não é Ezequiel 36 e 37 fala da restauração da nação que aconteceu com Ciro mas é um dos argumentos mas é frágil por que no terceiro tempo vai perdurar no período tribulacional isso mas e também no milênio usa esses argumentos que qualquer argumento pode ser bíblico ele pode ser forte ou fraco por que que eu digo isso vamos ler olha eu vou ler o final do quarto o final do quarto diz assim a ponto de sentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus alguém lê isso aqui por favor esse aqui no slide 1 Coríntios 6 19 acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos ele vai sentar aonde no santuário de Deus qual é o santuário de Deus o novo o coração do homem olha lá Apocalipse capítulo 13 versículo de número 4 e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade a besta também adoraram a besta exatamente o que Paulo disse exatamente o que Paulo está dizendo que ele vai se assentar no coração do homem como se fosse Deus e ele será Deus junto com Lúcifer e a terra toda adoraram o dragão onde é que é adorado onde é que um Deus é adorado não não no coração do homem qual é o santuário que ele vai habitar o coração do homem porque que eu digo isso porque Paulo está dizendo que é o santuário então não vai ter tempo restaurado a diversidade não é concebível isso ele vai ele vai ele vai estar sentado e eu quero ensinar a aula a gente vai falar mais dele próxima aula e nunca se levantou em dois mil anos e não vai levantar porque Deus não quer gente deixa eu terminar no que essa cozinha olha olha não ainda não eu acredito que já tem projeto talvez até exista não sei mas que está chamando então irmãos aqui essa informação eu preciso dar hoje depois do dia 30 eu não vou dar mais informação eu vou falar eu vou falar isso na próxima aula fala o esse a visão luterana que nós já estamos no milenio sim na verdade não é a visão luterana na verdade tem muito batista que crê no amilemismo eu vou falar disso presbiteriano presbiteriano crê no amilemismo não é a visão luterana tem luterano que não crê no amilemismo então o amilemismo ele não é uma doutrina fixa ele é a doutrina do professor ele é a doutrina do pastor ele não é uma doutrina como batista na verdade amilemismo pós-milemismo e pré-milemismo não são dogmas são crenças dogma é inflexível posicionamento mas gente eu vou falar do anticristo com mais detalhes na próxima aula vamos orar agradecer a Deus e agradecer a Deus pelo alimento viu Luiz se você quiser aprender bem sobre o amilemismo você não pode voltar no capítulo ok vamos agradecer a Deus pastor Giovanni por favor já agradeço o alimento pai no nome de Jesus nós queremos te agradecer por esse tempo juntos de comunhão debaixo de uma visão do reino debaixo de uma visão e ó Deus queremos nos consagrar aleluia possamos ser estudiosos da tua palavra possamos ser como os irmãos de Bérea sim ó Deus pedidignos diante do Senhor nesse sentido estudiosos ó Deus apreciadores dos teus mandamentos pai que o Senhor ache em nós corações fiéis nesse sentido para que possamos ó Deus conduzir o teu povo na verdade que liberta o teu povo de todo o mal e de todo esse tempo terrível que estamos vivendo pai desde já também oramos ó Deus pelos alimentos nos abençoa pai abençoa cada pastor cada ministério obreiro obreira do Senhor da Seara do Senhor em toda a nossa região em nome de Jesus amém amém obrigado meus irmãos hoje